No dia 1º de março, em 1970, o jornalista William Saliba iniciava sua carreira profissional na imprensa diária. O Brasil vivia o governo do regime militar. Dois anos antes havia sido decretado o famoso Ato Institucional nº 5. Mas o jornalista iniciante, ou foca, como se diz nas redações, no ano seguinte deixou o jornal impresso para ter a sua primeira experiência no radiojornalismo. Entretanto, Saliba não tem nenhuma queixa daquele período. Ele nunca sofreu censura e mesmo se assim fosse, havia o ordenamento jurídico que permitia o pleno direito de defesa. Ele marcou a sua trajetória com passagens profissionais pelas assessorias de comunicação de grandes empresas como a Uzi Minas, Cenibra, Uzi Minas Mecânica e Grupo Águia Branca, entre outras. Foi apresentador do programa Câmera Leste na TV Leste, em 1995, na época ainda afiliada à Rede Globo. Como colunista de Hard News registrou atuações nos jornais Diário do Aço, Diário do Rio Doce, revistas Carta de Notícias, PQM e Jornal Hoje em Dia, então pertencente à Rede Record, além do canal e portal Carta de Notícias, este fundado por William há 10 anos. Hoje Saliba é reconhecido como um dos mais importantes influenciadores digitais do jornalismo mineiro. A equipe do canal e portal Carta de Notícias presta a sua homenagem ao notório jornalista, ouvindo alguns de seus amigos. Parabéns Saliba, que você atinja os seus 55 anos de profissão em 2025, como o mesmo dinamismo e seriedade que o levou ao sucesso até aqui. Muita saúde, amigo! Saliba, nossa alegria e nossos cumprimentos pelos seus 54 anos de jornalismo. Estamos muito felizes em parabenizá-lo e desejar a você muitos e muitos anos de um jornalismo competente, de um trabalho que realmente agrega valor para a nossa sociedade. Parabéns Saliba, é muito bom vê-lo completar esse marco extremamente importante, é muito bom ser seu amigo. Muitas felicidades! Saliba, meu amigo, que alegria saber que você está completando 54 anos de jornalismo. Sei que foram 54 anos de muito trabalho, muita luta, mas um trabalho realizado com sinceridade, com honestidade, com muita ética e muito respeito à verdade. Fico extremamente feliz em comemorar isso aqui junto com você, sabendo que nós somos amigos desde a infância. Oi, William! Parabéns aí pelos 54 anos de carreira de jornalismo. Carreira muito bonita. Você é um cara muito importante para o Vale do Aço, produz um conteúdo de muita qualidade, relevante, que apoia sempre a questão do desenvolvimento econômico da região, mostrando os desafios, mas também o que acontece de bom no Vale do Aço. Parabéns pela carreira aí e espero que tenha mais muitos anos ainda. Grande abraço, tchau, tchau! Meu amigo, William Saliba, é uma honra para mim poder te parabenizar hoje pelos 54 anos de exercícios da profissão de jornalista, que você sempre trouxe com muito amor, muito carinho e principalmente imparcialidade e responsabilidade nesse ofício que é tão importante e tão carente de profissionais sérios como você. Parabéns, muita saúde e continuemos aí firmes com a carta de notícias. Um abraço, meu amigo! William Saliba, 54 anos de história, uma pessoa que eu gosto muito e é fácil falar dele. William Saliba é meu professor, minha referência, meu incentivador, uma pessoa dinâmica, uma pessoa direta, uma pessoa estudiosa, esforçada e dedicada naquilo que ele se propõe. William Saliba, 30 anos de amizade, 9 trabalhando junto desde 2015. Para mim é uma enorme satisfação ter você como um grande amigo, irmão e, acima de tudo, um grande professor. Há 20 anos eu já falei que eu ajudaria a minha vida e o William Saliba foi o meu primeiro assinante. E depois virou amigo e hoje somos uma grande família. William, parabéns, você merece tudo de bom nesse dia tão especial.